O que é o Brasil? São 20 horas e 15 minutos, quero lembrar você que hoje é o último programa, mas do ano galera, do ano né, em janeiro a gente está de volta, hoje vamos fazer um programa especial, para lá de especial, temos aqui grandes convidados nesta noite, vamos rodar para você, matar a saudade do Colorado, o Internacional Campeão da Divisão de Acesso, temos aí vários tapes da trajetória do Internacional, o Inter que conquistou o campeonato este ano e o ano que vem promete, promete muito. Maurício Neves de Jesus, se tiver um tempinho na agenda, vai dar uma passada aqui nos estúdios para contar algumas novidades do Internacional, o Internacional fez uma limpeza geral no elenco, tá certo? E eu não tenho dúvida que em 2014 as coisas vão continuar fluindo para o Internacional, o Inter vai em busca do seu direito, seu direito de estar na primeira divisão do campeonato catarinense, não tenho dúvida nenhuma. Neste fim de semana também tivemos, né, o tradicionalíssimo campeonato sub-9, sub-11, tá certo? E sub-13, do meu amigo Cebolinha, né, está aqui do meu lado, daqui a pouco ele vai falar, juntamente com o Nilson, né, técnico da equipe. E essa rapaziada aqui que vocês estão vendo aqui nos estúdios, essa gurizada aqui, ó, não é porque hoje vai ter brinde aqui, Papai Noel, essa coisa toda, não. São atletas, né, das categorias de base aí do nosso Cebolinha aqui, há 377 anos faz um belíssimo trabalho, é, ué, belíssimo trabalho aqui em Lages, tá certo? Márcio Santos também vai estar conosco no segundo bloco, segura aí porque hoje tem polêmica aí, Márcio Santos. O Fluminense, virada de meias, hein, será? É, né, Charles Neves, e aí, colher da parada, irmão, que coisa, hein? Que vergonha, a gente se sente com vergonha de ser torcedor fanático dos clubes, independente de qual agremiação que você torce, mas é uma vergonha o que estão fazendo com a portuguesa. Olha, só para você entender um pouquinho dessa história, o jogador da portuguesa, que agora não me recordo não, tem o nome dele aí, ele jogou 10 minutos contra o Grêmio, 10 minutos, estava terminando o jogo. Agora eu faço uma pergunta para você, presidente, porque a imagem TV vai para o mundo todo, né, como é que vocês vão colocar um jogador irregular? Qual é a ideia, qual foi o objetivo, se o objetivo era rebaixar a portuguesa, então não entrasse no campeonato? É, detalhe, esse jogador foi julgado dois dias antes. E a publicação saiu na segunda-feira? Não, a publicação pode até sair depois. Só que a informação do presidente é que o advogado, né, o advogado da portuguesa ligou para ele e disse que, olha, pegou só um jogo. Essa é a alegação do presidente da portuguesa. E aí eles colocaram o atleta a jogar. Certo? Mas, independente disso, a portuguesa vai recorrer na decisão do STJD, não tenho dúvida nenhuma. E, olha, tem muita coisa por aí. Presidente, a portuguesa ameaça, inclusive, até a justiça comum. Não vai, não. Não adianta inventar isso aí, viu, presidente? Tem alguma coisa que não fechou aí, viu, presidente? Esse negócio de justiça comum aí é brincadeira, tá certo? É para acabar, né, Márcio? Mas, o Márcio Santos hoje, eu queria, eu tenho tanta culpa para perguntar para esse rapaz que está aqui do meu lado, chegou atrasado, né? Mas, depois ele, até o ano, sabe que começou a campeonato centenário, né? Sim. Começou a campeonato centenário, né? Camisa 10 aí, o rapaz. Só quanto é que deu? 6 a 2. Mas não para o time dele, o time dele perdeu. Cebolinha, boa noite, tudo bem? Boa noite, Naco, boa noite. Ah, foi 4 a 3. O pessoal da TV Imagem, né, e do programa Bate-Bola na rede, a gente está aí para esclarecer algumas coisas sobre a nossa copinha que vem a longo tempo, né, Naco? Eu queria agradecer a TV Imagem pelo ceder esse espaço, né? E a gente está aí para responder algumas coisas sobre a nossa escolinha, né, sobre nossas criançadas lá. Legal, né? Legal. A gente vai bater um papo interessante sobre essa situação. Deixa eu cumprimentar também o Nilson, que é técnico e faz parte desse processo aí há vários anos, Nilson. Eu sempre costumo dizer, Nilson, que uma criança praticando esporte, estudando, é uma criança menos, né, para o mundo do crime. Podemos colocar dessa forma, assim, né? E está tudo ligado, né? O estudo e o esporte. Vocês fazem esse trabalho com essa gurizada aí, ó, sub 9, 11 e sub 13. Eu já acompanho o trabalho do Cebolinha, eu posso falar aí sobre essa situação, mas é interessante porque trabalhar com criança é diferente, né? Conta para a gente um pouco sobre essa situação, como é que é, o que você almeja com essa gurizada, o futuro que você vê para essa gurizada aí, ô Nilson, faz favor. A gente faz um trabalho há mais de 10 anos já, né? Eu e o pai, a gente faz um trabalho, pelo, na minha consideração, excelente, porque acho que 150 por ano a gente coloca mais ou menos, então já passou aí mais de 1.500. 1.000? Passou mais de 1.500 crianças frouxas. Todo ano a gente dá uma renovada, né, na criançada. E nesse meio caminho, assim, teve alguns, que nem diz outros, alguns buracos nessa nossa trajetória que a gente parou dois anos. Infelizmente, a gente teve que parar, mas devido aos pedidos, a gente continuou. E trabalhar no que gosta, que nem eu estava comentando com o pai, às vezes a gente não tem nem dinheiro para dentro de casa, a gente coloca em premiação, coloca para viagem, coloca... Porque eu sou aquele cara que se eu falar que eu vou, eu tenho que ir. Nem que eu tenha que vender coisa dentro de casa, eu vou. Se eu prometi para uma criança, se eu falei para uma criança, você vai para Bom Retiro, por exemplo, você vai, você vai jogar, você vai estar lá. Eu sou um cara assim, eu sou que nem os outros, às vezes o pessoal diz que eu tenho um temperamento meio difícil, mas é verdade. Quando eu sei que eu estou na razão, o que eu tenho, o meu objetivo eu tenho que alcançar. Legal, né, legal, né, Charles? Olha aí que coisa interessante, né? Não, esse trabalho que o Cebolinha, que o Nilson faz aí é excelente. Você, quanto mais atletas, tanto é que se ele fizer um bom trabalho aí, que renda aí, dois, três garotos, que saia uma safra aí boa, que para você, de 150 atletas, você tirar dois, três aí, de nível estadual, até o Nilson sabe que é difícil. É, é bem complicado, mas para você, está levando, ó, também imagens da gurizada que estava lá. Foi no... Foi lá no orfanato. No orfanato? No orfanato. Nossa Senhora das Graças. Nossa Senhora das Graças, né? Olha só, como é que é o nome do rapaz aqui? Como é teu nome? É, ele é o Alisson. É, estava jogando ali ou Alisson? Não, estava jogando ali, é? Esse era o Sub-11. Sub-11? Sub-9. Sub-9? É, ele estava no 13. Estava no 13. Média de quantas equipes tivemos nesse evento desse ano? Aí, deu 16, devido a gente ter que pagar o ginásio, que a gente não conseguiu de graça. Não acredito. Não. Eu cortei o Sub-15 e o Sub-17, porque ficaram muito bravos comigo. Eu tive que, infelizmente, cortar o pessoal maiorzinho e dar prioridade para a criançada, né? E aí o nome é orfanato? Isso. E ainda cobram? Isso aí. Deixa eu te contar um negócio, né? Aí fica difícil. Olha aí, ó. Esse pelo jeito é o craque do time, né? Esse foi o Revelação, agora. Olha aí, ó. E tem o goleiro lá. O goleiro foi o campeão também, Sub-9 nesse time. Esse aí também foi, campeão Sub-9. Aí, o que a gente fez para não ficar muito forte o time? Separou cada um no time e cada um montou o seu, né? Ok. Para não deixar os quatro no mesmo, que já foram campeão. Então, se colocasse os quatro, ia ser de novo, né? Que legal. Então, se dividiu. Olha só. Esse é o novo craque, ó. Esse rapazinho ali. O 11? Foi o Pelé. O Gabriel Pelé. O Gabriel. Esse de tênis amarelo ali, ó. Tá no... Foi fazer teste, acho que no Havaí já. Parece que vai continuar por lá, fazendo teste. E tá no CT Falcão. A gente encaminhou pro CT Falcão. CT Falcão que começou a comandar ele agora. Que coisa, hein? Olha aí, ó. E aí, Charles? Você, quando tinha essa idade aí, não tinha jeito, né? Não jogava, né? Não jogava, né? Olha só. Foi muito legal. A presença dos pais também incentivando foi ótima. É isso aí, eu ia te perguntar sobre essa situação. Olha aí, rapaz, ó. Esse aí tá com nóis desse ano também. Esse já é o... Ainda é o sub-11, não? É, esse é o sub-11. Ainda é o sub-11, né? Olha só. E não perde a dividida, né? Parece o nosso diretor aqui da Imagem TV jogando, aí. Deu um ponta-pé no Brasil, sabe? É, esse é o... E daí, assim, a gente tem o pessoal da comunidade ali da Habitação, Cacetiro, várias. Mas, é, mas também temos adeptos do Passo Fundo, tem ali do Getal, que conforme a gente vai tendo os campeonatos, a gente vai... Agora, Nilson, aproveitando essa questão do ginásio aí, ó. É, é por isso que eu acho que o prefeito acertou na mosca de não demolir o Ivo Silveira e sim reformar. Isso. Eu acho que, na precisão do Ivo Silveira, né, pra esse tipo de situação. Que até foi assim, ó, foi bem curioso. A gente conseguiu o ginásio até essa nossa Copa lá no Jones. Só que devido fechar lá o Jones, o Armando não pôde ceder pra nós. Aí, como foi nas pressas, eu fui obrigado a alugar o orfanato, que nem abre no domingo. Por isso a cobrança. Acho que talvez o Jones, de repente, peça agonizada, hein, Cebolinha? Você que trabalha nessa situação há muito tempo, no esporte, de repente o Jones seria um acordo muito grande, né, gente? É, é muito desgastante pra eles, eles perdem a noção de jogo, porque o espaço é muito grande. É muito... Cansa essa agonizada, é desgastante, né? É, é muito grande pra eles, né? A quadra é muito longa, né? É, 20 por 40, né? 20 por 40. 20 por 40. É, e aí já é uma quadra o quê? A lei não deve ter mais do que 28 metros. Isso aí é bem tranquilo. Pois é, aí o pessoal cobrou. Por isso que o prefeito acertou essa questão aí de não demolir o Ivo Silveira. Porque o Ivo Silveira, aí, Cebolinha, vai servir pra esse tipo de evento. Não só pra, né, mas pra vários eventos que nós estamos aqui. Esse aí foi o... Esse foi o estadual, segundo lugar vice-campeão. A gente ganhou da Inter de Lares na semifinal no Sub-15. E Leibon Regis. Olha, belíssima a premiação, hein? Perdemos pra Embuia na final do Circuito Catarinense de Futsal, etapa estadual. Esses estão ali embaixo, foi tudo do Circuito Catarinense de Futsal. Ó, aqueles ali, todos do circuito que a gente foi este ano. Olha, então representaram bem o município. Foi, foi bem legal. Ganhamos em Blumenau, né, Dudu? Na FURG, em Florianópolis. Ganhamos em Bom Retiro, ganhamos em São José do Cerrito, fomos vice em Bolcânio do Sul. Na Itápolis. Na Serra, aqui em Santa Catarina. Foi muito legal. A gente só não pôde ir pra Guaramirim, não pôde ir muito longe, assim, pra Gorolândia, Atalanta, que a gente foi. Mas só com os maiores, mas com os pequenos que deu pra gente ir, a gente foi. Olha só que interessante, hein? Que legal, né? E a questão do apoio, hein? Como é que fica isso? O apoio que vocês têm aí. O Armando cedeu pra nós ali até julho, mais ou menos, enquanto tinha a verba ali da prefeitura, enquanto aconteceu. Daí ele cediu o ônibus e a gente fazia um rachão com os pais. Eu dava um pouco, o pessoal ajudava e a gente conseguia. Os patrocinador, né? Não sei se pode falar aqui. Pode, pode. É produção, pode, né? Pode, pode. A Transul, né? A Transul patrocinou muita gente, dá uma força tremenda sempre. Até aqui, quando a gente usava o ônibus aqui, eles também cediam. Localizo, Senai. Localizo, Senai. Nossa, tem vários aí. Um monte de gente que não gosta nem que a gente fale, né? O Fernando também é uma força, né? O Fernando Luiz de Bernardes. Uma força tremenda. Conheço bem o Fernando, conheço bem o Fernando. Qual é o projeto pra 2014, hein? A gente quer concretizar o circuito. O pessoal adorou ir pro circuito, por quê? É uma competição amadora, que assim, é como se fosse uma inclusão social. Claro que também é pago, né? É um evento pago. Só que o circuito catarinense é aquela antiga Copa Malva que tinha. Que todo mundo vai, só que não pode ser federado. Aí que tá o objetivo legal. Então, você não enfrentando federado, as nossas crianças têm condições de jogar de gol pra igual com qualquer um ali fora. Por isso que veio os títulos. Por isso que a gente ganhou esses títulos. Porque se fosse federado, federado é um degrau mais acima. Então, esse serve um campeonato de preparação pra sair os talentos pra o ano que vem ou nos próximos anos jogar o estadual. Deixa eu só, agora nós estávamos comentando as imagens ali. Deixa eu apresentar de novo aí pro pessoal de casa aqui. Como é o teu nome mesmo? Qual é a posição que joga? Lateral. Lateral. Ala, no caso, né? É, ala. A ala direita, né? E aí? Esse aqui, ó, já deu pra mim. Esse aqui é o terrível, né? Esse é o nosso goleiro. Como é teu nome? Luiz Eduardo. Luiz Eduardo. É o goleiro Luiz Eduardo. Esse fechou a que bola. Nós ganhamos a final da que bola de 5x0. Foi ele que fechou. Aí vocês falaram, vai contratar. Não, ele jogou pra nós. Aí jogou pra vocês. É, a final agora do sub-9 a gente foi campeão em cima da que bola. Foi campeão cidadinho. 5x0. Não tem um projeto aí, gente, com o Afesport, o governo do estado, sobre a questão de verba, princípio de trabalho que vocês fazem? Não existe uma situação assim, mas mais parecida? A gente já tá com a documentação agora em dia? Tem, né? E o pai até briga comigo. Eu sou meio, como é que eu vou falar pra vocês? Eu sou meio casquetado com esse negócio. É porque se você pega uma verba e vamos supor, eu compro um carro novo, eu compro uma coisa. Na comunidade isso aí já começa a pegar mal. Você sabe que o pessoal, então eu prefiro já nem pegar, eu gosto de uma ajuda que contribua, me entrega 10 bolas, me dá um uniforme, coisa que a gente sempre pediu, a gente até tá achado de pedir chão, né? Cebolinha só perde uniforme, cebolinha só perde meião, cebolinha só perde de calção, né? Então pra nós é mais fácil dar os materiais que o resto a gente se vira. Mas aí de repente um convênio pra que vocês possam ter umas viagens, né? Isso, quem sabe um convênio com um ônibus, um micro-ônibus, alguma coisa, alguma empresa. A gente já fez até um pedido pro nosso governador, vê se, né, e já falou com o Liseu pra ver se a gente conseguiria um micro-ônibus pra gente, em que a gente fosse pagar. Já houve um pedido de SDR do governo? Já, já. Não, não, como é que se diz no papel, mas a gente até andou namorando, que nem tudo. Namorando com ele e ele tem dado uma mão muito grande pra nós, o nosso prefeito também, né? É, o prefeito também tem dado um apoio forte. Gabriel também. Gabriel da SDR. Isso. O Colombo, deixa eu só lembrar aí, foi um dos mais goleiros dessa goleira. Você pode falar melhor aí. Foi. Foi um goleiraço. Então, olha, olha aqui os bons colombinhos aqui, viu, governador? Vamos dar uma mão pra rapaziada aí, né? Alguma pergunta aí ou quer fazer pra galera aí? Não, só lembrando aí, o pessoal de casa, pode mandar suas mensagens aí pelo www.imagentv.com.br que a gente vai estar lendo aqui seus recados. Só frisar uma coisa, não podemos esquecer do Rampio em 2010. Isso. Arrumou a subvenção. A única subvenção que a gente ganhou em todos esses anos foi a do vereador Rampio agora, o secretário Rampio, que conseguiu. A gente tem material até hoje. Me parece aí, gente, o vereador já está com um projeto aí na Câmara sobre o Bolsa Atleta aí. Tem alguma coisa aí que ele está tentando ser aprovado aí na Câmara Municipal, pra depois o prefeito sancionar essa lei aí. Olha, se o vereador já conseguir esse projeto, viu, Charles? Será muito legal. É algo assim, tipo, R$100, dependendo da faixa de atleta, né? Dependendo do atleta, R$100, R$200, mês. Pra aquela folia, né? Você precisa fazer uma viagem, o pessoal do Taquendô, essa coisa toda, ah, tem que ir lá numa empresa, pedir patrocínio. Então, daí você já vai ter esse convênio, né? Segundo, me parece, vai mais ou menos assim, que o vereador já está tentando aprovar. Que existe já o Bolsa Atleta a nível de Brasil, não é isso? A nível de Brasil, já. Mas ele quer fazer Bolsa Atleta Municipal. Município. Seria muito legal, né? Bem interessante a ideia, até que nem você falou. Até por questões administrativas, né? Desses R$100 aí, o atleta também pode estar ajudando vocês a estar custeando aí. Não toda, mas, por exemplo, uma parte. Paga R$20, desses R$100 que ele recebe, paga R$20 de despesa do ônibus, da viagem. Como é que fica essa situação em relação família? Porque a gente está vendo aqui, garotada de 9 anos, 11 anos, existe uma lei para isso? Vocês precisam se responsabilizar quando vão viajar com essa garotada aí? Como é que funciona isso? Isso é meio complicado, né? A gente tem que dar a documentação no DETER, tem tudo que não tem. E tem que passar tudo, tem que passar tudo. Passar tudo? Então, na verdade, vocês adotam essa criançada nesse período de viagem. É verdade. E que nem os outros, a gente enfia um monte de pais junto, que é para também dar responsabilidade, para a gente ajudar, né? Na hora do pastelzinho na viagem, o pai está ali lá e já dá ajuda. E a gente vai para lanche, refrigerante. Olha aqui essa questão de viagem aí, deixa eu contar uma história para vocês aí. O Miller está aqui também, não me deixa mentir, porque a gente andou viajando aí, jogos do caso. Esse negócio de viagem, o pessoal lembra, o pessoal fala, Olha, eu viajei com o Cássia, na Copa Santa Catarina, se eu não estou enganado, o Cássia leva lanchinho no ônibus, o pessoal não é só, não é restaurante chique, não. Fazia salada, salada de fruta, lanche, parava na estrada. Fazia lanche ali, estacionava ônibus no posto de gasolina e é assim que o Cássia... Isso, nós fazíamos isso. Claro que daí depois do jogo, se ganhasse o jogo, aí ia com o restaurante. Eu ia comer uma pizza, o Capela pagava uma pizza, um bife com batata frita, assim a gente ia. Mas isso, você sabe por que eu cheguei nessa questão, Cebolinha? Porque às vezes o município também dá uma força para vocês nesse tipo de situação, para que vocês não tenham a despesa nessa questão da relação custo-benefício, eu não tenho dúvida nenhuma que também ajuda. Essa garotada aqui é, como dizem, um pacote de bala, está bom para eles. É, mas graças a Deus a gente tem um pessoal que tem nos ajudado muito aí. Tem muita gente aí que não gosta que a gente fale o nome, assim, mas a gente... Mas aquele, nós não podemos deixar aquele senhor da padaria lá. Nós chamamos o senhor do sanduíche. Antes de nós passarmos para pegar a B.A., nós passávamos na padaria dele, dá o saco cheio do sanduíche, né? Nós já montamos a padaria da frente do batalhão, né? São José. Padaria São José. Gente fina. Como é que é o nome da padaria dele lá? Padaria São José. Padaria São José. Um abraço para os povos. E o seu Mauro do Alvorada também. O seu Luiz, que é de muita gente. O Luiz é um gerente. É, e o seu Mauro, eles não gostam que fale, mas a gente está falando aqui para não... Mas é, mas é bom falar. O Luiz sempre nos acompanha aí, nos dá o prazer da audiência, né? Projeto do Estadual. Estão pensando no Estadual? Nós, que nem os outros, nós estávamos tentando, né? Mas eu acho que vai ser meio, esse ano de novo, inviável, porque eu retornei à faculdade. Então, está bem complicado. Está bem complicado os horários, os tempos. E eu acho que para a gente manter mesmo seria o circuito catarnense, o feminino adulto que a gente tem, né? Mescla junto com as meninas do sub-15, sub-17 e tentar fazer um sub-13 feminino. A gente quer tentar esse ano. E continuar com a gurizada, né? A gente trabalhar com o pessoal. As categorias que vocês têm, masculino, é 9, 11, 13? 15 e 17. Só que esse é até 9, no caso. Nós temos de 4, de 5, que a gente inclementa, só que eu faço direto 9, né? Ah, sim. Eu coloco todo mundo até 9 anos. E daí tem mais o naipe feminino também? Mais o naipe feminino. O 15, o 17 e o adulto, né? Que a gente mantém. O feminino, a gente está tentando buscar o sub-9, sub-11, os meninos que a gente já viu aí. É, só que é mais complicado, mas acho que o 13 a gente vai tentar fazer, porque o 13 já tem nível estadual, né? Quantas crianças nós estamos trabalhando lá? Quantas crianças? Com as meninas, eu acho que fecha 300, né? 300, 300, né? Com o feminino. Por aí, acho que é, né? Mais ou menos. Os locais de treinamento para essa garotada, está sendo aonde? Quando... Está ali no próprio... Seria no Jônes, quando cede. Quando eles vão cedendo, assim, para a gente os horários, a gente, quando não tem jocó, essas coisas, a gente tem mais horários. A gente tem que pegar a quadra e colocar a traba bem no meio, né? Não, não. Não, mas... Foi lá que nós fizemos... Você acredita que a final foi ali no Jônes? Foi lá que nós fizemos a que bola foi lá. A final do Sub-9 foi ali no Jônes? No Jônes. No Jônes? No Jônes? No Jônes. Pra essa garota, dá um campo de futebol? Nós treinava só ali, eles não, né? Então, foi uma vantagem. Daí, eu acho que foi isso que matou a que bola, foi isso. Porque a gente treinava ali e a que bola só treina no Rosário, no Sub-9. O que é que aconteceu ali? Os piás implicaram a velocidade, que você sabe que a piásada corre, e o pessoal da que bola parou. Aí, deu até... Foi surpreendente, né? O resultado 5x0 foi muito. Foi em net na cidade, ninguém imaginava que nós ia. Nós temos hoje, Cebolinha, você que também trabalha na Fundação Municipal de Esportes, o que nós temos hoje trabalhando no futsal com essa garota? Nós temos o Cebolinha, mas tem mais alguém trabalhando nessa, né? Assim, carente? É, exatamente. Tem o Jorge, tem o Queijo que faz um trabalho também, tem o Bastião, nosso trabalho do Bastião. A minha primeira experiência de estadual que eu fui para a Chapecó foi com o professor Bastião. Foi com ele. Eu levei uns atletas para o estadual, o Pelé e o Luiz Gabriel. Foi a primeira, assim que eu comecei a entrar mesmo, que eu tinha parado, voltado, ele me convidou. Tive uma experiência excelente. Filmei os jogos lá, fui com ele. Olha, através de sujeira também na equipe, proporcionou. Ajudei a treinar muito legal. E dali em diante... Tem o Shaolin também. O Shaolin. O Shaolin que a gente cedeu o material para ele. O Shaolin, que foi campeão do SESC, muito bom o time, ótimo. Também trabalha... O Cebolinha falou agora aqui o seguinte, ó, que ele pede para... Ele consegue patrocínio para material, essa coisa toda, mas não gosta de dinheiro. Dinheiro vivo, como diz o... Mas aí vive como, hein, Cebolinha? Daí só com o material, daí o Cebolinha tem que botar no bolso e... Tem gente que nos ajuda com o dinheiro, daí a gente guarda e quando vai na viagem, quando falta um que não tem alimento, a gente pega e ajuda. A gente tentando. Aliás, eu não sei o que aconteceu lá. Ah, quer dizer, mais ou menos eu sei lá no CT do Falcão, o pessoal está nas redes sociais aí, divulgando aí um negócio de uma festa aí, que não aconteceu uma festa. Aí o pessoal do CT do Falcão está acusando que os pais não colaboraram, deixaram de colaborar com a Rifa lá para fazer uma festa para as crianças no final do ano. Eu fiz uma pergunta que ninguém me respondeu até hoje isso, já que vocês entraram no Facebook, eu fiz essa pergunta. Perguntei quanto que cada garoto paga para estar lá ou é de graça. Se for de graça, aí eu dou toda a razão para vocês. Agora, se os pais dos garotos pagam mensalidade, aí eu fico meio que, sabe, meio preocupado com esse negócio. Se os pais tiverem que pagar, pagam as mensalidades dos filhos no CT do Falcão, correto? E aí vocês vão fazer uma festa de final de ano, correto? Para as crianças. E aí vocês alegam que os pais não colaboraram para que essa festa pudesse acontecer? Para aí, ó. Aí os pais pagam a mensalidade, tem que pagar toda a festa do final do ano, acho que vocês precisam repensar, olha, precisa planejar o ano, precisa planejar diferente esse ano de vocês, está todo errado aí, está certo? Olha aqui, ó, um, dois telefonemas eu consegui 200 brinquedos para crianças lá no meu bairro Vila Nova, não me custou um real isso tudo. Então vocês precisam planejar isso, vocês estão, ah, porque foi cancelado, lamentavelmente, a festa das crianças do CT do Falcão. Mas então é o seguinte, então vocês não vão para a rede social dar explicação de uma coisa que vocês também não estão muito corretos não. Essa é a minha opinião. Faltou oportunidade e eu deixei para o último programa, que isso já aconteceu há uns 15 dias atrás. As crianças não têm culpa, a criança tem que ser feita a festa das crianças no final do ano. É que nem... Aí acabou a conversa. Que nem nós, Naco, nós já estamos com as 100, com 1.500 brinquedos, feita as 100, a gente começou a entregar hoje de manhã e já tem uma surpresa que a gente vai levar um Papo Anel com os empresários que nos ajudam todo ano, isso aí a gente já faz mapeamento. É normal já, né? Agora esse ano a gente vai visitar, vai levar o Papo Anel lá no Passo Fundo com caminhão, com brinquedo e tudo. Pessoal que nos aguarde lá no Passo Fundo. Para aleijamento. A gente chama isso de para aleijamento, hein, Charles? Isso aí resume tudo o que tem que ser feito. Você faz um trabalho constante durante o ano com as crianças e no final de ano eles esperam, ansiosos por esse momento... Feça de encerramento. Feça de encerramento. Feça de encerramento, a cidade toda enfeitada. Eles vão querer ganhar um presentinho, nem que seja... Não que seja uma bola. Isso, nem que seja uma bola. Se esse presente vem com carinho, com certeza as crianças ficam contentes. E você precisa ver a alegria que dá essa criançada quando o Papo Anel está chegando e a gente começa a chorar foguete. É a coisa mais linda do mundo, olha, não tem troço melhor. Mas se você for hoje na SDR, gente, final de ano, você vai conseguir lá uns brinquedos. Se você for ali na prefeitura, você vai conseguir. Só visitar. Câmara Municipal de Vigilhador. Só questão de vontade. Faltou um pouquinho de vontade. Agora, eu queria só... Mas aí na espeta, como a gente costuma dizer. Olha, como vocês não me responderam a minha pergunta que eu fiz no Facebook, quanto é que cada pai de garoto pagava a mensalidade, por isso que eu estou falando isso agora. Eu não ia falar nada, mas basta vocês me responderem. Pagam. Se pagam, então, meu amigo, faz a festa, gasta um pouquinho de dinheiro e acabou a conversa. Voltando aqui com o Cebolinha. Cebolinha, agora com o Nilson em faculdade, como é que fica agora para 2014? Hoje, daqui para a frente podemos colocar, porque agora o Nilson falou agora pouco aqui que vem a faculdade aí. Mas já temos. Tem recado aí, não? Temos aí. Temos que nem os outros, está falando. Daí 5 até aí 7, antes de entrar ali, eu estava tocando aí na gurizada, né? E daí, agora, como é que eu posso dizer? Eu tenho uma apreensão na educação, se der certo. Essa semana eu passei no processo seletivo lá também. Se der certo, também já é mais um compromisso que eu tenho. E trabalhar no município, coisa que eu já faço aí há 10 anos. Infelizmente, eu fiz a borrada, uns tempo, uns 5 anos atrás, de largar a faculdade, né? Porque eu estava meio desgostoso, que nem os outros. E não me formei. Parei na sexta fase de licenciatura. Agora, retornei na Uniplac com o bacharel. Eu atuo direto no esporte, então, para mim, eu vou ter que fazer as duas. Mas, primeiro bacharel, depois eu faço a licenciatura, que é só mais um ano. É, e eu te aconselho a não terminar a faculdade, porque senão você vai ser, na verdade, apresentador de TV ou radialista. E aí, meu amigo, o salário... É complicado. Eles conhecem. Charles, pergunta para a rapaziada, é para a gente fechar esse primeiro bloco? Não, só parabenizar o belo trabalho que o Nilson e o Cebolinha fazem aí. Agradecer a presença de vocês, desejando já, em nome meu, Charles, em nome do NACO, em nome da diretoria da Imagem TV, desejar a vocês um feliz Natal, um próspero ano novo e continuem com esse belo trabalho em 2014. Aí, é isso aí. A gente também, igualmente, né, assim como faça as nossas suas palavras, agradecer o pessoal da Imagem TV, também que esteve lá no domingão, que não é fácil, né? Domingão trabalhar lá... É o milho, é o milho. Eu falei para ele. Os garotos que estão nos acompanhando em casa nesse momento, que estão vendo eles ali batendo na bola ali, com certeza estão alegres, estão felizes. E o milho até tentou contato comigo, mas eu não sei o que aconteceu. Meu celular, alguém roubou. Alguém roubou. Não é nem roubou o celular. Acho que lá por quarta-feira ele aparece no celular. Mas é muito gratificante ver o trabalho que vocês fazem aí. É muito, foi bom. E o que chutou a bola aí, ele tem um... Tinha um defeito no pé, ele usava a bota especial. Esse caiu de 16? Eu que fiz o gole. Olha aí, rapaz. É só bater na bola. Não é que nem os caras que eu conheço que saudade de mim. É isso aí, o bebê lá do pastor. Você ali, no caso, né? Tá falando isso para mim, mas por quê? Legal, né, gente? Olha aí, ó. Tá aí, ó. Tá registrado. Para essa garotada aí. Esse é o irmão do... É o sublinho do Thiago Capeta. Ah, o sublinho do Thiago Capeta. O outro é parente... É filho do Tatu, irmão daqueles que jogam nos juniores do Inter. É. Tudo adiazado que já são boleiros, né? Que tem os familiar boleiros. Chovô, tudo é transparente, né? Agora, olhando o estado desse ginásio aí, ó. Estou torcendo para que o nosso Ivo Silveira se recupere logo, né? Ah, não. É do tempo do taco? Ali eu não estou enganado aqui. Não, é do tempo do taco. Existe taco aqui? É taco, taco. É perigoso o taco, né, gente? Se você analisar, olha o espaço que você tem da linha lateral para a parede. Se uma criança cair de cabeça na parede, é muito perigoso. E as irmãs cobraram dos meninos, né, irmãs? Pelo amor de Deus, eu vou perdoar as senhoras porque é final do ano. Aí não dá, né? Eu acho que é terceirizado, eu acho que é por isso. É? Isso ali é terceirizado. É, mas ali precisa trocar tudo. De taco, tinta, pintar. Tá feia a coisa ali, veja. Bonito mesmo, estavam os garotos jogando o seu futebol ali, né? Show de bola. Tá certo. Ah, não, hoje eu vim afim de alfinetar. Semolino, obrigado. Eu queria... E fala... Pode mandar teu nome. Eu queria agradecer você, como uma pessoa que a gente conhece há muito tempo, o Miller, que eu tirei cedo, o homem, já incomodei o homem um dia antes. E o Charles, nós estávamos lá no estádio trabalhando, né, Charles? Também. Como sempre, daí eu terminou, saí correndo para ir ver essa garotada nessa copa. E eu queria dar um beijão, um Feliz Natal para vocês. Tinha os pés totalmente torto. Um Feliz Natal para vocês, um ano novo cheio de saúde, alegria, que o ano que vem a gente pode estar aqui com novos projetos, né, para mostrar para vocês. Legal, legal. Parabéns mais uma vez, Cebolinha. Eu acho que é por aí. Esse tipo de trabalho, viu, nossos homens públicos, esse tipo de trabalho tem que ser mais valorizado que muitas coisas que vocês fazem por aí. E eu queria também, né, cortando, ó. E queria agradecer aos pais que nos confiam na gente, né, principalmente eles, a credibilidade, por isso que a gente sempre diz assim, nunca deixe a tua credibilidade ficar de lado. Nunca seja aquele, como se diz assim, salto alto. Caminhe sempre com os teus ideais para você chegar lá. Agora, o que eu posso, nesta reta final aí de ano, terminando o nosso ano de 2013, primeiro, além de desejar a boa sorte que vocês continuem, na verdade, com esse projeto, não parem, é que o nosso, nossa fez porte aí, né, Marcelo Kowalski, que eu sou fã do Marcelo Kowalski, é, nossa fez porte aí, governador, porque eu olho para esse tipo de situação, não é só aqui em Lages, não, não é só porque o senhor é nosso, Manoel Lajano, governador, mas você tem que olhar em todos os estados de Santa Catarina. Esse tipo de trabalho, tá certo? Facilitar a questão de verba para esse tipo de situação, porque às vezes a burocracia é tanta que aí eles desistem, não é isso, senhor? É, tudo isso daí para no entrave da burocracia. Para você ter uma verba a nível estadual, federal e municipal, você tem que ter um projeto bem elaborado, qualquer, uma vírgula num contrato, alguma coisa, é vetada a verba, não vem. Eu vou ser bem sincero, se fosse perguntar, em todos os veículos de comunicação aqui em Lages, tá certo, né, o governador manda um representante lá da FESPOR, que vai perguntar lá, escuta, vocês já viram falar de Cebolinha? Não tem um veículo de comunicação que não vai dizer que não. O cara faz um trabalho com as crianças. Isso já, para mim, já seria o suficiente, sabe? Daí mais aqui, as imagens que a gente viu aqui, um exemplo, né, estou estudando só com um exemplo, né, isso já seria a própria, diminuir um pouco a burocracia, porque a gente vive num país, só tem uma coisa, né, que na ordem de cabra imposto, esse não tem jeito, né? O que a gente teve agora em São Francisco do Sul, com a Associação Sênior, eu conheci o Xoxo e o Zé Carlos, que tem uma escolinha, né, aí eles nos convidaram para fazer um amistoso e tal, daí ele perguntou como é que nós sobrevivia, se nós não cobravamos mensalidade, nada, eu digo, não, só ajuda dos pais, dos nossos patrocinadores, ele disse, é, mas está na hora, pelo que vocês têm, se estiver aqui em Blumenau, a gente ficou sabendo, em Florianópolis, né, foi por conta, peguemos o ônibus, lá alugamos, compramos o ônibus do Catone, né, e um micro-ônibus e fomos, juntamos R$ 2.300. É, quando a prefeitura não consegue fornecer, né, que também não, né, só para nós, imagina, vai fornecer só para escolher a cebolinha e o restante, tem estadual, tem jasque, tem tudo, claro que a gente sabe, né, que tem toda essa burocracia, quando não fornece, a gente pega e vai. Legal, obrigado, fechamos então esse primeiro bloco com essa rapaziada para lá de especial, né, meu amigo Cebolinha, Nilson, filho dele, tudo em família aí, fazendo um trabalho legal, com a garotada do 9, 11, 13, 15, 17 e o feminino. E o feminino, coisa maravilhosa, gente, olha, isso a gente, eu ganhei já a segunda-feira aí, porque eu sou fã desse tipo de trabalho, tá certo? Segura aí, porque depois, olha aqui, ó, trabalhozinho de dois minutos, depois tem o cara aquele lá, Márcio Santos, vem chorar aqui, começou lá no Campeonato Central, já levou, segura aí. Obrigado. 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 Ok, voltamos. Voltamos aí com o nosso Bate Bola na Rede, desta segunda-feira, o último programa do ano. A gente retorna aí na primeira semana do mês de janeiro, já com novidades, eu espero, do nosso Internacional. Mas antes disso, deixa eu apresentar o cara aqui do meu lado, nosso comentarista da Rádio Princesa e também aqui da Imagem TV, Marrocio Santos, que hoje está com a camisa do Gelo Bom, o calor danado que está aí, acho que Gelo Bom também ajuda, e mais a portuguesa aqui, portuguesa que caiu, é isso, portuguesa que é meio estranho lá, de São Paulo que caiu, Fluminense, vai dar muita reviravolta aquele rolo da portuguesa e Fluminense. Marrocio Santos, qual é a da parada, irmão? Tudo bem? Tudo bem, tudo certinho, boa noite a todos. A parada é que nós temos da portuguesa alajana, porque a portuguesa paulista foi injustiçada, ao meu ver, foi injustiçada. Concordo com você, é difícil, mas dessa vez eu sou obrigado a concordar, né, Charles? É, que nem eu falei, independente de qual agressão que você torce, a gente fica assim, cabisbaixo, fica triste ser torcedor. Olha, falando em notícia triste, o meu amigo Alexandre, presidente da Fúria Jovem, se despediu da Fúria Jovem. Ele não quis dizer hoje nas redes sociais o motivo, né, da sua saída da presidência da Fúria Jovem. Se quiser mandar aí uma mensagem pra gente, né, imagentv.com.br, mas é lamentável, né, ele que começou todo esse projeto, agitou pra caramba, teve participação ativa, né, nas vitórias do Internacional, que daqui a pouco a gente vai rodar aqui algumas imagens do nosso Colorado, mas infelizmente o Alexandre, viu, Márcio? Ele era o cara da Fúria Jovem e não sei o que aconteceu, ele não quis explicar, só disse nas redes sociais que vai continuar firme com o Internacional, mas fora da Fúria Jovem. É complicado. Complicado, a gente fica até ruim a gente dar alguma opinião sobre isso, porque alguma coisa interna, alguma coisa de bastidores da sua torcida, né, ou mesmo a fazeres pessoais. A gente sabe que hoje o pessoal que tem um vídeo com futebol, com esporte, você fica com pouco tempo pra família, tudo, porque a gente vive correndo atrás. Mas, a Javista, aí, do primeiro bloco, aí, o excelente exemplo do Cebolinha, né, e da sua escolinha de base que tem lá, o excelente exemplo foi dado aqui. Então, é assim, de repente tem outros afazeres, então, acompanha mais de longe, com certeza, outra pessoa determinada irá assumir, pra tocar pra frente essa torcida organizada, que é uma torcida muito bonita até. Pedir pra produção aí rodar pra gente aí, produção, as imagens do futsal feminino, né, temos também? Futebol feminino que foi disputado a final ontem no Sesc, né, Emílio? E no Sesc. Olha aí, ó, olha a coisa linda aí. Camisas do Colorado, é isso mesmo ou não? Isso, o Inter futsal feminino. Camisas do Colorado, bonita essas camisas aí. Olha o doutor Maurício. Doutor Maurício, que é o incentivador dessa equipe futsal feminino aí. Quem ganhou o jogo? O Inter ganhou o jogo? Olha só, hein? Aí que eu me refiro, olha a diferença do ginásio, hein? É? Pra aquela coisa do Ginásio Milano aí. Você tava jogando o Ginásio da Azul, né? Olha aí, ó. Olha só. Isso sim é um ginásio. E se eu não estou enganado, é o do Sesc. Sesc, né? Sesc, Sesc. Sesc. Sesc, Sete, né? Aliás, eu vou te contar um negócio, né? E a imagem TV tá em todas também, né, gente? Aliás, então queremos aqui jogar confete na produção, né? Mas a imagem TV bateu realmente... Foi, foi... Deu um show, podemos colocar assim, no esporte. No esporte, não é só no internacional, né? Foi o Cassetiro, o Internacional, essas imagens. O Inter foi de sal. Então, a imagem TV terminou o ano realmente fazendo uma coisa que nunca se tinha feito no esporte lajano. Ela realmente arrebentou. Mostrou lajes pro mundo todo. É isso que aconteceu. E pelo que a gente... O Miriam já esteve passando pra gente aí. Projeto, por ano que vem, é até transmitindo o Jocol novamente, né, Miriam? Tá voltando a transmitir os jogos do Jocol. É verdade. Parceria aí com a Prefeitura, de repente, né, produção? Com certeza, porque isso alavanca o esporte lajano. E outra vantagem, o detalhe pra Prefeitura Municipal, para a Fundação Cultural também, pra Fundação Municipal de Esportes também, é que isso são imagens que ficam na memória, né? Com certeza. É uma diferença, nós que trabalhamos em rádio, né, Márcio? Rádio é diferente. Rádio, a gravação do jogo fica na censura lá da emissora. Massa, aqui na Imagem TV, você pode vir aqui, que o Miriam roda todo aí, sem contar que todo jogo ao vivo que é transmitido pela Imagem TV, ele fica a semana toda, né, reprisando, né? Fica reprisando esses jogos. Olha... E você pode... Arrebentou! Arrebentou a Imagem TV, realmente, eu sei, ó, por exemplo, o Blumenau. O Blumenau foi um recorte de público, a Imagem TV, na decisão do campeonato. Então, olha, arrebentou. Realmente, a Imagem TV foi show de bola. E com certeza aí, agora tudo é verdadeiro, né? Então, isso aqui vai ser... Tecnologia de ponta. Tecnologia de ponta. Coisa de bola. A produção não... Olha aí o gol do... Gol? A guria estava... Ali, ó, a do Inter estava com a camisa do Palmeiras ali, a goleira, ô... Ô, Charles? A camisa da goleira tem que ser diferente das demais, né? Não, mas a cor, né? A cor, ele é verde, né? A cor do Palmeiras. É, parecido com a Daiane, inclusive, hein? Demonstra... Tá colega lá? Demonstra até bom senso, né? Torcedora do Palmeiras. Agora, eu pergunto pra vocês. Por que que todo árbitro de futsal tem que ser todos os barrigudinhos gordinhos? Você vê aí nas imagens, né? Com a resposta, o cara que entende de arbitragem aqui, foi contratado pra isso. Fala aí, ô Charles. O que que eu vou dizer agora? É verdade, bem lembrado. Porque o estadual também vem cada árbitro gordo aqui, que vou te contar o negócio. O último árbitro que teve aqui... Não, ele não tinha 150. 150, tu é modesto. 150, tinha mais, né? Tinha mais. Eles tiveram que abrir os dois portão ali da entrada do... Exato, já era. Pra ele poder passar ali. É, ué. Agora é legal isso aí, né, gente? Você vê também as mulheres que antigamente não se via isso aí, né? É lembrando que isso daí não é o... Não é a equipe adulta, tá? Essa não é a equipe adulta do Inter, né? Não, essa é a equipe sub-15. A equipe adulta do Inter... É 17, né, Miller? 15. Ou seja, já se tem um trabalho de base. E isso? Aí é que tá, planejamento com trabalho de base. Então, já temos um futuro mais adiante. Se hoje é sub-15, amanhã pode ser sub-17. E até chegar num... Uma ou outra, chegar num profissional. O Adenor tá no meio desse processo aí, não? Tá o Adenor e o Paulinho. Eles estão trabalhando juntos nessa campanha aí que o Inter montou, nesse projeto. O Adenor e o Paulinho tocam o Inter Futsal Feminino. Olha aí, ó. Mas o Inter, olha aí, a mulher sabe jogar, rapaz. O Inter Futsal Feminino, que foi o representante de lajes nos Jogos Abertos, né? Verdade. Verdade, bem lembrado. Não fomos muito bem esse ano nos Jogos Abertos, mas... Também, né, gente? Vamos te contar, né? Os caras vêm com profissionais, jogadores de Olimpíada, atletas olímpicos, na verdade, pra disputar os Jogos Abertos. Aí fica difícil pra nós, né? Fica muito complicado pra gente aí. Mas aí tá, é cada um com a sua condição. Pois é, mas aí é complicado. Quem tem condição de fazer, faz. Não tô dizendo que é certo. Não é isso, mas... Mas se você tem condições de trazer... Não é, não é só condição. Claro, a medalha não vai ficar na cidade, o atleta vai levar, a equipe, seja ela vai levar a medalha, vai ficar o quê? A história. Ah, o Blumenau foi campeão. Ah, mas tinha jogadores que disputam Olimpíadas. Tudo bem, o Blumenau foi campeão. Vai-se embora e fica o resultado. Quem tem condição, faz. Quem não tem, tenta fazer a base e revelar alguns nomes dentro do cenário esportivo. Ela só não tem o giro rápido, né? A mulherada, né? Mas olha a jogada que ela fez. Ela dominou bonita a bola ali. Só demorou a concluir. Que era o árbitro do jogo aí? Conhece o árbitro ali, ou o Charles? Não, não conheço os dois árbitros. O DK é o seu... O árbitro, o bandeirinha da final lá, da terceira divisão do Jocó. Fugiu o nome dele agora. Schumacher? Não, não, não. O bandeirinha lá. Aquele que eu falei pra você, aquele que deu impedimento, o cara deu um lateral. Leu. Ah, conhece. Pablo. Pablo. Conhece. Foi muito crucificado durante a campeona. Não fez um bom Jocó. Essa é a verdade. Não fez um bom Jocó, mas é um cara que tá começando agora. É, ele é esforçado. Exato. Tem que dar o crédito pra ele, porque errar todo mundo erra. E é um cara que merece o nosso perdão e a nossa oportunidade de que 2014 será melhor. Com certeza. Houve dois ou três erros que eu vi ele cometer, mas isso faz parte. Ele é um ser humano também, né, gente? Vou botar aqui pra criticar também, né? Vamos analisar também. E pô, ganhou um pouco também, né? Aí fica difícil. Na verdade, ele vai aprimorar a técnica dele só trabalhando. Infelizmente, ele vai ter que trabalhar nos jogos pra estar... E o Maurício atacou de repórter, né? O Maurício foi o repórter da Imagem TV ali, é? Que beleza. Olha que coisa linda. Mais um título pro Inter futsal feminino. Olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês, hein? 2 a 0 pro Inter futsal. Uma coisa nós temos que destacar, né? Maurício Neves de Jesus, ele pode não ser o salvador da pátria do Inter futsal. Mas o que ele tá fazendo é o troféu. Boa tarde a todos. E você sabe, Maurício, que foi uma batalha grande. Novamente, ação do Fílpio, ele vai ter mais um título, né? E é uma experiência nova sempre pra gente, né? Porque como você acompanhou a gente direto aí do início lá, que nós pegamos 48 minutos pra fazer teste, né? E você ensina até a bater na bola e começo de... O início do esporte, no caso, né? Então a gente fica feliz com mais um título. Principalmente a elas, né? E a gente quer dedicar a... A essa base que tá iniciando aí novamente. Que seja muito feliz pra frente com o nosso Inter do Colorado, que todo mundo é... É muito apaixonado por esse time de lajes. E nós estamos juntos aí, né? O que der e vier e parabéns pra todo mundo. Tá bom, agora quero que você vá ali no meio das meninas e diga É campeão que elas vão gritar junto. Vamos ali. Vamos lá. Vamos lá. É campeão! É campeão! É campeão! É campeão! Com a Marcela, que fez o segundo gol, o gol do título. Marcela, você é tão nova jogando com a camisa do Inter. Qual é a emoção de vestir essa camisa e ser campeã pelo Internacional? É muito grande essa emoção, eu tô muito feliz. Essa emoção... Tô muito feliz. Como é que foi o lance do teu gol? Nem sei explicar. Você se sente diferente jogando com a camisa do Inter? Quanto diferente. Você joga futebol desde quando? Desde os 10 anos. Verdade. Desde quando era pequeno. A Amanda, que participou do lance do primeiro gol. A Amanda, que é de São José do Serrito, jogou contra o Inter um amistoso no começo do ano e agora veste essa camisa. Amanda, qual é a emoção de ser campeã com a camisa do Internacional? É muito emocionante e é bom estar aqui. Porque eu não sei que não tenho oportunidade, é que me deram muita oportunidade, é muito bom. Você pretende continuar jogando futebol e jogando pelo Internacional? Sim, com certeza. Não tenho dúvidas. Agora diz pra gente o que o futebol representa na tua vida. Minha vida. Faz parte do futebol, a vida. Depois da entrevista. Obrigado, viu, doutor Maurício? Show de bola, hein, doutor? Estamos acompanhando agora a premiação, tanto para o masculino como para o feminino, né, gente? E registrando tudo aí o Miller. Olha, vou dizer uma coisa pra vocês. Eu me emociono cada vez que eu vejo essa garotada aí, viu, Charles? E essas meninas também. E fico mais contente ainda quando vejo essas cores do nosso leão, da serra. Eu acho que esse trabalho aí, Márcio, que está sendo feito no Internacional, e vocês dois podem falar aí, podem me ajudar nesta, eu acho que um figueirista, não sei se tem, né? Essa questão de trabalhar com as mulheres no esporte, no futsal, no campo, que tem o futebol sete também, né? Nós temos também, enfim. Esses times de ponta de Santa Catarina, eu acho que se você for lá dar uma olhadinha lá, acho que eles não têm esse trabalho que a gente tem, viu? Tem, eles têm. Tem? Tem. Mas o que há de enaltecer, o que o pessoal de Lages faz muito bem, e um dos grandes incentivadores disso é o Jaime Fiske, o famoso sujeira, que ele faz uma categoria de base com 110 equipes. Olha aí. Não é uma categoria de base que ele faz. São Nilson, né? São Nilson ali, né? Isso. Ele era o técnico das meninas adversárias do Inter. Isso. Olha aí, rapaz. Ele esteve há pouco dando entrevista para nós aqui, falando desse trabalho que ele faz aí, não só com a gurizada, mas também com as meninas. Tem, mas ele vai fazer faculdade, vai ter que deixar um pouco essa questão de lado. É complicado. É, Márcio? É, bem na verdade, o esporte feminino, no geral, cresceu muito. Se a Kim Lages já está desse tamanho, imagina uma capital. Verdade. Com certeza temos muito mais jogadoras, muito mais pessoas adeptas a essa modalidade. Porque a gente lembra, 10 anos atrás, não tinha todos esses campeonatos que tem hoje, não tinha as equipes que tem hoje, a organização que tem hoje. Então, isso cresceu muito. Cresceu com o quê? Com o pessoal que corre atrás, como Cebolinha, com as categorias de base, como foi bem frisado aqui, né? Pelo sujeira. E tudo isso faz movimentar o esporte. E, com isso, o pessoal, as meninas não querem mais só saber de brincar de boneca, não. Querem uma bola. Querem jogar futsal, jogar futebol. Lembro eu que há 10, 12 anos atrás, eu conhecia um ou dois times que tinha. Geralmente, essas equipes faziam um amistoso em abertura de campeonato. Era só. Hoje a gente tem um campeonato. Não tão divulgado, mas temos um campeonato. Temos categorias de base, coisa que não tinha. Antes era só um time que se reunia para jogar. Hoje tem treinamento. Então, mostra o crescimento do esporte feminino dentro de Lais e no Brasil todo. A gente está acompanhando agora aquele torneio que está acontecendo em Brasília, né? Futebol feminino. Então, com certeza, isso aí também faz com que novas... É uma espécie de mundial, né? Que eles fizeram lá, mais ou menos isso. Mundial, né? É mundial feminino, né? Lembrando também que o futsal catarinense, ele é bicampe... As meninas de Chapecó são bicampeãs da Liga Futsal. Verdade. Verdade. O oeste, né? Essa região, pega lá e se vai até o oeste, ele é muito forte no futsal, né, gente? Haja visto que nos anos 90, nós tivemos... Aliás, o Miller, pelo amor de Deus, né, Bíblia? Poderia ter me localizado de qualquer jeito, né? Eu iria lá, né? Realmente foi bonito isso aí. Viu, gente? Olha aqui, ó. Se você esconde o celular e não sabe, daqui como é que vai te achar? Olha aqui, ó. Se você lembrar o oeste catarinense, nós temos o tempo da Perdigão, lembra da Perdigão, que era fortíssima? A Perdigão era a Malve do século XXI. Correto? A Perdigão, do século XX, era Malve. Isso. Nela, todo mundo. A Perdigão do Jackson, o craque Jackson. Que o craque Jackson, pra mim, olha, o Jackson jogou mais... Olha, eu, pra mim, o Jackson jogou mais que o Falcão. Mas, há controvérsias. Eu, cada um tem a sua opinião. Por quê? Tu vai discordar? Não viu o Jackson jogar? Não, não cabe nem discussão. Não dá nem pra discutir a opinião tua dessas. O cara é eleito o quatro, cinco vezes melhor do mundo. E quem que é Jackson? Querido, deixa eu só dizer uma coisa pra você. Talvez você não... Se o Pelé viesse agora, nessa época aqui, que as coisas... Nós temos campo de futebol, porque o Pelé jogava como campo de terra. Quem que é Jackson? Jogou aonde? O Jackson foi o maior jogador de futebol da história, do futebol do esporte brasileiro. Pra mim, o Jackson jogou mais que o Falcão. Eu tenho essa minha opinião. Para. O Jackson jogou. Nossa, o futsal, depois que a coisa despontou, meu querido. Para. Hoje em dia, até você joga futsal, pelo que eu estou vendo aí. Para, não. Dá licença. O Falcão joga, mas joga muito. Mas o Jackson, da perdigão. Olha aqui, ó. A produção vai rodar pra gente aqui, em homenagem à família Araude. Principalmente à família Araude. Claro, a todos os torcedores. A Interno Vermelho, a Fúria Jovem do Internacional. Todos os torcedores do Internacional. Mas, em especial, a família Araude. Eu pedi pro Miller pegar aqui pra gente, aqui pra gente rodar, nesse último programa do ano, a imagem de alguns jogos do Internacional. Nós temos imagens do Inter e Maga, dia 20 do 10. Temos imagens do Inter e Oeste, 10 do 11. Inter e Brumenau, 13 do 11. Tá certo? E aí, meu amigo, não parou mais de enfrentar Brumenau. Inter e Brumenau. Olha só. Esse é Inter e Maga, né? Inter e Maga. Aí foi aquela, Márcio. O Internacional jogando com as camisas rosas. Outubro. Outubro rosa. Olha aí, ó. É a ideia do doutor Maurício. Muito legal, né? Nosso tio Vida. E aí saiu uma salivada de gol, né? Não parou de sair gol aí, vou te contar um negócio. Como dizia o Bueira, que estava nesse jogo, o Panda, não é o Panda, é o Pando, né? O Panda fez sete gols. Ah, ele falou Banda. Todo gol ele falava, Panda. E nós corrigindo ele, é Pando. A grande verdade é que esse jogo, o nível desse jogo foi pior que o combinado do Jocó com o Inter. Pelo que eu estou vendo aí, sim. A grande verdade é essa. E o objetivo do Inter era fazer gol e o Maga, na verdade, estar em campo. Porque não tem. Primeiro que se fosse jogar, também não tinha time, né? Olha só. Um time selecionado do Jocó é melhor que esse time do Maga aí. Pelo amor de Deus, né? A federação precisa rever isso aí, ó. Isso é vergonha. Mas dali não é critério da federação fazer um... Quem monta o time, isso são as agremiações. O que a federação tem a ver com a montagem dos elencos? Tomar 14, 18, 20, rapaz. O que é isso? Foi considerado o pior time do mundo? O que a federação tem a ver com a montagem dos elencos? Olha mais um gol do Inter aí, ó. Ah, olha lá, os caras nem estavam aí para o jogo, vai lá. Os caras estão... Olha aqui, ó. É o Luciano Maral, né? Tem dois zagueiros. Levanta o braço pedindo impedimento. Não, aí é uma vergonha, né? Olha o outro, o jogador lá. Olha lá. O cara sai do meio campo e o outro levantando o braço pedindo impedimento. Não, acho que na verdade, pelo lance, ele pediu no domínio... Toque de mão? Toque de mão com o braço. Não, mas não ouve. Só tem essa explicação, ele tem levantado o braço. Não, mas não ouve, né? Porque nem se ele pediu impedimento, ele estava no lugar errado. Não, por ele estar no campo, porque não sabe nada de futebol. Thomas recebeu o Thomas de novo na linha de fundo? Thomas que acertou parece que vai ficar no interior paulista, né? Não, o Thomas, na verdade, segundo as minhas fontes, acertou com... Que nem sempre acerta? Acertou com o Brasiliense. Com o Brasiliense? Com o Brasiliense. Olha como é que tem o cara... Boa, boa, boa contratação. O cara jogou aqui um ano na terceira divisão e já está no Brasiliense. E o Brasão, alguém tem informação do Brasão? Mas o Brasiliense é CRC também. E o Brasão, alguém tem informação do Brasão? Brasão até, segundo a minha fonte, também formou, acertou com o Esportivo. O Esportivo? O Esportivo do Rio Grande do Sul. Que estava para ser contratado, de repente, para o Atlético de Ibirama, né? Temos imagens do Oeste? Inter-Oeste? A produção já vai rodar para a gente aí. Inter e Oeste, aqui no Tio Vida. Tá certo? Você falou do Brasão, voltar na tua... O Jax, melhor do mundo aí, né? É, do futsal. Porque eu acho... A minha foi, daqueles anos lá. Eu acho engraçado. Cada um teve sua época, né? Outro dia aí, em outra emissora, você estava trazendo o Falcão para o Caça. Por que você não trouxe o Jax, então? Sinceramente, Diego, eu não tenho. Por que você não trouxe o Jax? O Jax já correu. Para, não. Se o cara... Para, o cara já tinha... Se ele é melhor que o Falcão, traz o Jax. Olha a imagem do jogo do Inter e Oeste, né? Numa noite. Não é isso? Tá, mas esse campo ali é o campo do Cruzeiro ou o que que é? Ah, isso foi lá, não é o campo... Foi no estádio do Oeste. O campo do Cruzeiro é melhor que isso daí, ô, Marcio? Lá em Canelinha. Lá em Canelinha. Em Canelinha, pô. Esse é aquele que o pessoal da imprensa tem que pedir emprestado cadeira para o vizinho, né? Para poder colocar aparelhagem, não foi isso? É verdade. Né? Olha lá. Pelo amor de Deus, esse é que... Olha a federação. Terrão na trave, né? Meu Deus. O nível da Série C é não ter nível. O que é isso, rapaz? Agora que você... Você lembrava aí do terrão lá atrás? Não tinha... Você tá certo aí. O campo seteral tá melhor que isso daí? Tá, tá melhor. Você que... Olha o perigo de uma linha de fundo, o jogador cruzar uma bola e cair da cabeça naquela mureta lá. Não tinha... Olha, vou te contar lá o terrão. Olha, que complicado, né, gente? Ó, nesse lance aí, você pode notar lá atrás que a ambulância já não tá mais lá. A polícia já não tá mais lá. O árbitro parou o jogo mais 20 minutos. Porque a polícia teve que atender a ocorrência? É que nesse mesmo dia tava tendo um evento de motocross lá. Só um policial tinha lá? E Canelinha... Ah, não me aguento, gente. Eles também são apaixonados por motocross. Esse último programa vocês vão me matar aí, de jeito aí, pô. Aí não dá, né, ó. Olha só. É verdade. É. O Baguila aí. Como é que tá se falando? Tuas fontes aí, Márcio Santos. E o Baguila? O Baguila veio do Caroíno, né? O Baguila é um dos atletas que podem permanecer. O Gustavo? Tá se negociando. O Gustavo da mesma forma. O Gustavo é... É júnior ainda, né? Tem idade juvenil, né? Júnior. Também pode permanecer. Lembrando que algum desses jogadores provavelmente vão disputar aí uma série A. Podem estar algum tipo de série A. Évolo se aposentou. E aí depois... Dedo também se aposentou. O que mais? E depois no segundo semestre podendo voltar pro Internacional. É, 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 Évolo e Dedo se aposentaram. Tiago Capeta foi o destaque, Lajano, do Inter. Deve continuar, acredito. Deve não. Vai continuar, com certeza. Né? Ou vai me dizer que o Flamengo do Rio de Janeiro quer contratar ele pra lugar do Léo Moura? Não, quem tá falando isso é você. Ah, tá. É você. É que as tuas fontes aí, eu vou te contar o negócio, né? As tuas fontes aí, o Brasão já tá no Esportivo, de Bento Gonçalves? Então vai se informar pra você ver se a informação tá correta ou não. Olha, já os dois destaques do Internacional passa e já valorizou, né? Mas eu não sei, eu não sei se eu trocaria o Internacional de Laje da segunda divisão pro Esportivo de Bento Gonçalves. O Esportivo tá na primeira divisão do Galchão? Hein, Charles? Tá na primeira divisão do Galchão. Aí tudo bem, aí tá, aí tudo bem, aí tá, né? Até pode, né? E o Bahia, alguém tem notícia do Bahia, tua fonte aí? O Bahia já tinha se dispensado uma rodada antes. Não, ele foi dispensado, mas ele permaneceu, né? Ele foi e saiu ali, mas ele permaneceu. Em idade júnior, né? Juvenil, né? Pois é, o próprio Maurício tinha me confidenciado que ele foi dispensado do... Dali daquela semana turbulento ali, né? Mas que fazia parte dos planos do Internacional. Não, inclusive tá namorando aí com ele, Giovanni, essa coisa. Tão quase casando aí, parece. E ele e o Giovanni? O Giovanni tá quase casando aí, né? Ah, tá. Com o Alageno, é verdade? Pensei que eram os dois que estavam namorando. Tua fonte, tem essa informação também? Não, não, não. O Bahia não, porque o Bahia parece que tem noivo, né? Tem uma noiva lá na Bahia, uma coisa assim. A vida pessoal do atleta não me interessa. Não me interessa desempenho dentro de campo. Se ele tá namorando o Giovanni com o Bahia, não é problema sexual deles. Giovanni com o Bahia. O Giovanni tá namorando com o Alageno, isso é fato. Ah, vai casar, vai ficar por aqui. Não é a da parada, é por isso que ele falou. O Giovanni tá namorando e o Bahia tem uma noiva lá na Bahia. Mas vem cá, você buscar informação de contato, você não sabe se ela tá namorando ou não? Não, não. E é isso aqui. Teve fama? Vamos atrás de tudo, as informações. Criar um time aí com os caras aí pra, né? Bagou isso aí. Tá certo? Só a Leia aqui tá mandando uma mensagem pra nós que a categoria que elas estavam disputando ontem era sub-16. Sub-16. E não sub-15. Ah, tá certo. Obrigado, Leia. Leia, né? Leia. Obrigado, viu, Leia? Tá certo. Aproveitando já o programa, né? Onde você... É a Leia do Inter Futsal ou do Cebolinha? Não. É do Inter Futsal. Então, dou os parabéns pra ela pelo título aí e pra toda a sua equipe. E lembrando também, Leia e família, que o programa será reprisado toda semana. Tá certo? A partir da manhã, 10 horas da manhã, fica aí com a imagem na TV. Você vai acompanhar também, além das imagens que você viu agora há pouco, você vai ouvir a entrevista do Nilson e do Cebolinha. Tá certo? Esse é o jogo do Internacional e Beck. Aí esse Beck foi uma sola no sapato do Internacional, pra não dizer chuteira. Não foi fácil, né? É esse campeonato de nível pobre e fraco que a gente sofreu pra ganhar. Sofremos pra subir. Tendo a melhor estrutura, a melhor equipe. Podemos dizer também, com certeza, a maior e melhor cobertura. Com certeza, a maior cobertura foi a... A maior torcida. A maior torcida. A maior cobertura. A maior cobertura. Melhores públicos. E a gente precisou do Caseira Mourinho. A maior cobertura da imprensa falada, escrita e televisada foi de laje. Mas televisada foi a melhor, foi a imagem na TV. Isso não tenho dúvida nenhuma. Foi a única que foi. Em todos os jogos. Em todos os jogos do Internacional fora. É o resto. Pessoal aí que, né? Só pega o filé mignon. Só o filé mignonzinho. Daí a TV vai até Correia Pinto. Daí já não pega mais. Daí já é outra TV. Já é lá do Vale do Itajaí. E só passa pra nós aqui. Certo? E eu cobrei algumas situações e as coisas aconteceram. Porque não é fácil, né? Então tá aí o Internacional. Teve realmente um apoio maciço da imprensa. Bloguistas. Podemos colocar também, né? O pessoal dos blogs aí deram apoio incondicional pro Internacional. E não tenho dúvida nenhuma que isso tudo mexeu com os jogadores. Porque nem diz o Márcio. Campeonato fraco de três times. Inter, Blumenau e Jaraguá do Sul. Correto? É lembrando que esse jogo que tá passando aí é o primeiro jogo da final do retorno, né? Da final do retorno. Dia 17, dia 13 e 12. Exatamente. Esse aí é o jogo do 2x0. Tá? Onde deu toda aquela situação da substituição do Negreiro. Não gostou. Eu estava próximo ali. Ele quase avançou no seu treinador. Quase avançou no treinador. Negreiro que acertou com o time de Blumenau lá. O Metropolitano. O Metropolitano. É, o Negreiros vai jogar a primeira divisão do campeonato. O Metropolitano que garantiu vaga na Série C do Brasileiro. O Negreiros é bom jogador, viu gente? Ele tinha algumas propostas, mas preferiu ficar em Blumenau. É que o Márcio Santos tem um projeto, né? Tem. O Negreiro Márcio Santos tem um projeto. Não, não, não. Mas o Márcio Santos acabou. Ele é dono do passe, Dudu. Não, mas o projeto ele acabou. Negreiros? Não, ele entregou o cargo, pediu demissão, não faz mais parte do Blumenau. Tudo jogado, tudo jogado. Se é jogado, eu não sei. Estava triste lá e tal, só porque perdeu o título. Após o fato, o fato que aconteceu aqui, ele abandonou. É fato, perderam o título, só isso. Vamos chorar, fazer o quê, né? Temos o jogo do dia 17 também, né? Contra o Blumenau, de novo. Foi lá na cidade de Blumenau. Podia ter feito o Campeonato Paralelo, Inter e Blumenau, não dava? Mas, na verdade, Inter e Blumenau foi um duelo à parte aí nesse campeonato. Terminou com uma vitória mais nossa, né? Ou não? Ou todo empatado, hein? Não, tudo empate. Que isso, rapaz. Olha, perdemos duas lá em Blumenau? Perdeu. Ganhamos duas. Ganhamos duas. Duas em Lages? Não, acabou 3 a 2, a verdade. Para o Inter? Para o Inter, porque a estreia do Campeonato, o Inter ganhou lá em Blumenau. Verdade, bem lembrado, Marcio. Bem lembrado. Ganhou lá em Blumenau. Aí depois ganhou o jogo do retorno. 2 a 1? É. Foi esse jogo. Não, 2 a 0. 2 a 0? 2 a 0. 2 a 0. E ganhou o segundo jogo da final. Então, o Inter teve uma vitória a mais que o Blumenau nesse confronto aí, né? Olha o que o Inter tomou. Ah, não. Esse duelo é a parte aí, o Inter e o Blumenau. Então, o Inter levou três vitórias contra duas e o título. É. Legal, merecido. Nesse jogo... Um título para cada, na verdade. Mas o que valeu foi o acesso, né? Sim. Que o Inter levou, né? Agora o Blumenau também, né? Estádio... É do SESI, né? Estádio do SESI. Estádio do SESI. Ah, o Metropolitano manda jogos ali, é? Sim. O Metropolitano manda jogos ali. Nenhuma das duas equipes tem estádio próprio. Ok. Que coisa, hein? Nós temos um estádio aqui, ó. Que, aliás, promete o prefeito trocar toda a grama do estádio municipal, né? É, pelo que o Cebolinha contou para nós ontem, esse projeto é para fazerem essa troca da grama em fevereiro. É porque o campeonato só começa em julho, dia 22 de julho. É aí que eu questiono. Se vai começar em junho, julho, não vai dar tempo de fechar a grama. Começa dia 22. Dá tempo, dá tempo. Não fecha. Dá tempo. Depende das condições climáticas, como é aqui em Lages. Ah, a grama vem pronta, gente. A grama vem pronta. Hoje é tecnologia. Mas ela vem em placa, sim. Ali é a terra do Morro Grande, a grama lá é planta. É, ela vem em placa, sim. Ou então, planta no dia, ela espera. Ela vem em blocos, não é assim que funciona? Sim, ela vem em placa e o Cebolinha vai encaixando. Vai encaixando lá e depois só mói, arrega lá, o Cebolinha faz isso tudo. Não é tão simples assim. O prefeito já determinou. Mas olha, vou dizer uma coisa para vocês, pode até não ser simples. O macau quer grama é melhor que aquilo ali. Hoje sim, mas quando foi colocada a grama de ponta ia melhorar. O superintendente da Fundação dos Esportes, o Sarbando Melo, anunciou também uma melhorada nos vestiários e nos banheiros. Me parece que está sendo solicitado até, de repente, Charles e Márcio, a construção de mais uns dois ou três banheiros, para não estar emprestando aqueles banheiros, porque tudo é alugado, aqueles banheiros, uma coisa assim. Aqueles banheiros químicos, né? É, então toda essa situação. Eu queria ver também, Márcio, de repente, se é que pode, pela lei, de repente, aquela cobertura, né? Do outro lado ali, que estava condenada. Tem duas situações também, mas o mais grave de tudo, ali no estádio, além da grama, obviamente que o prefeito já decretou a eliminação desse mato que tem ali no nosso estádio, o prefeito poderia ver, juntamente com o jurídico, a questão daquele pavilhão, né? Precisa dar um destino para aquele pavilhão, né? Que está interditado. Correto? É, mas isso dali, pelo que o Armando já falou para nós aqui, esse dali vai ser demolido, aquele pavilhão, e feito um novo pavilhão igual ao que tem no atual agora. Tá certo. E aí, Márcio Santos? Eu acho que a coisa está muito... Esse jogo aí aconteceu, Márcio Santos, dia 17, 12, é isso? Esse é o dia 24 do 11, né? 24 do 11, né? O Márcio está achando aqui que o Internacional vai... Está assistindo aqui? Não é ao vivo. Pode comentar aí, mano. Não é ao vivo, eu sei, mas assim, ó. Você vê a diferença e a qualidade das equipes jogando. O nível técnico do Blumenau dentro de casa. Verdade. Como foi muito mais superior. Para mim, a gente foi campeão, ganhou o campeonato... Esse gol, olha aí, ó. Dá uma olhada aí, ó. Porra de rango desse, né, gente? E ali ele bancou a família. Ele poderia ter largado para o meio. Olha, ó. Acompanhado. Olha, entregado aí, ó. Pivote, né? Pivote. O Thomas estava fechando no meio, ó. O Thomas fecha no meio e o goleiro dá o bote em cima dele. Dá o tapinha para o lado. Faz a fita no goleiro também, né? Deixa o goleiro sair em paz e sem mãe, né? Para cá, para o lado esquerdo. Deixa eu para o lado esquerdo. Meu cara, será que nunca viram o Romário fazer isso? O Romário fazer muito disso. Ah, ali sabia jogar, né? Outra coisa, outra jogada errada do Brumenau. E outra, aí devolve errado o nosso. O Internacional realmente deu um susto, né? Lá em Brumenau teve chance, né, gente? Bom, mesmo as coisas não acontecendo. Mas o importante é que o Internacional levou o campeonato e a gente trouxe esses seis jogos, melhores momentos de seis jogos do Internacional, que foi aí a caminhada rumo ao título do Internacional. Muitos não acreditavam nesse título, depois de duas vergonhas derrotas, vergonhosas derrotas lá em Brumenau. Mas muitos, que eu digo aqueles correteiros de plantão, né? Mas a gente, da imprensa principalmente, nós tínhamos certeza que as coisas iam no estádio do Vidal Ramos Júnior, 98 mil, é isso aí? 98 mil reais, né? 98 mil reais. 5.600 pagantes. Tinha, com certeza, 6 mil pessoas no estádio, né? Bem mais. Correto. Bem mais. Tá certo. E aí, Marcio Santos, o que você tira desse... Nós estamos fechando o programa, tá certo? 21 horas e 30 minutos. O que você tira do Internacional, especificamente? O que pode se levar para a segunda divisão que a gente aprendeu aí? Aí nós temos a grande final aqui em Lages. Olha o público que se encontrava... Coisa linda isso aí, né, gente? O que que o... Enquanto o Miller vai passando as imagens para a gente, Marcio, tu vai falando aí para nós o que que pode ser levado de bom para a segunda divisão que aconteceu esse ano, não só nas quatro linhas, mas fora das quatro linhas. Primeiramente, claro, de bom foi o retorno do Inter depois de tantos anos na Série C e do campeonato e agora retornando à Série B. Precisava disso, do acesso. Da maneira que foi, tudo bem. O mais importante era o acesso. Agora, se a gente for falar de equipe de bom, pouca coisa. Vamos levar o que para a segunda? Somente a torcida. Só essa torcida, com certeza, vai aumentar o número de torcedor, vai aumentar o público, tá certo? A torcida vai vir, com certeza, aí, pegando muito mais do que a equipe. Agora, a equipe precisa se mudar toda, ao meu ver. Essa atual base que disputou o elenco, o campeonato desse ano, esse elenco, não tem condições. Na minha opinião, não tem. Série C é uma coisa, Série B é outra. Vamos por partes. Então, tem que fazer um planejamento, já tem que estar de olho no campeonato catarinense. É até bom essa data ter se mudado, porque você pode, dentro do catarinense, ver alguns valores. Conseguir montar um time. Por quê? Acaba-se a primeira divisão, vem a segunda. Então, com certeza, dessas equipes, você pode aproveitar alguns bons valores. De Atlético de Ibirama, Metropolitano, tá certo? Outras equipes de menor porte, jogadores que podem estar disputando uma Série B. Claro que você não vai buscar, dentro do Joinville, Havaí, Figueirense, Criciúma e Chapecoense, a reforça para a segunda divisão. Porque são jogadores com nível bem mais alto. Principalmente, nível de salário também, né? A qualidade a gente sabe que tem para estar em uma equipe dessas, que hoje são do Campeonato Brasileiro. Então, mas você tem condição de ir nessas equipes, teoricamente, mais pequenas e conseguir montar dali, com três ou quatro equipes, uma base, para o segundo semestre disputar o catarinense com um bom time. Porque estando um bom time, um bom elenco, com certeza o resultado aparece. Aí o Inter foi campeão. Aí o Inter foi campeão. E aí a torcida vem, vem junto. E a torcida vindo junto, dentro do Vidal Ramos, o Inter é muito forte. É muito forte. Ele perde, fora perde. Mas aqui dentro ele é muito forte, porque a torcida empurra. E eu dou crédito a esse título, 60%, 70% para a sua torcida. Para a sua torcida, com certeza. Porque o cara vai para a arquibancada e vê todo aquele pessoal presente, não tem como você não correr. Você não ter vontade, você ter um espírito de vencedor. Então, para mim, a grande diferença foi a torcida. Eu tenho que levar para a segunda divisão a torcida. O trabalho da diretoria é bom, é bom, em alguns aspectos. O que a gente sabe que aconteceu durante a semana aí, a saída dos emelos, das categorias de base, não achei certo. Não acho que foi uma atitude certa tomada e nem um melhor caminho tomado. Vamos ver, o tempo vai mostrar isso. Agora, tem um trabalho de base, atletas são do Nazareno, são. Então, tem que aproveitar alguns no time de cima. Conversava eu, na sexta-feira, com um garoto da base, se eu quero reservar o nome dele aqui. Ele me confidenciou porque tinha um moleque lá que era craque, o meio esquerdo. Fugiu o nome dele agora aqui. E o seu Nazareno emprestou ele para outra equipe, para poder projetar ele mais à frente. Ou seja, não quis reaproveitar dentro do elenco do Inter, porque tinha muita qualidade. Então, tem que ver tudo isso aí. Tem que ver todo esse negócio da base, jogadores de empresário, que não são, são. Não adianta, tem que fazer um time para agradar o empresário. Fazer um time para subir, para ver isso aí. Essa torcida emocionada, agressante e apoiando. Esse menino aí que fez o gol aí, o Gustavo, tem que ficar no elenco. É, Charles. Ele é um guri que joga com raça, com vontade. Olha só. E um bate e rebate dentro da área, ninguém chutava. E o guri, olha só. Que coisa, né, gente? Que gol. Suados. Sofrido. Bola bate na área. Olha bem o goleiro, o Negreiros. Ele cai, a bola cai em cima dele, ele cai. Tropeça e cai. Aí eu digo, se é o goleiro titular, com certeza não tinha tomado o gol. Para a nossa sorte, claro. Por isso que eu digo que o Erno ganhou o título naquela expulsão ali. Mas o Negreiros era o líder do time do Luleão, né? Era o dono. Era o dono. Era o dono. Era o dono porque jogava quando queria, saia quando queria. Aquela submissão que aconteceu no jogo do retorno, aquela submissão dele que saiu quase por um treinador, se eu sou o treinador, comigo não joga mais. Agora, olha só o brasão ali, foguete. Essa bola tinha que ter entrado. Esta tinha, olha só. Estou muito embaixo da bola, né? Aí a grama atrapalha. Aí a grama atrapalha. Esse mato, né? Não é grama. Tá certo? Olha o Gustavo. Esse é o tchacapeta, né? Não, não. É o Gustavo. Fez fila o Gustavo ali, olha só. Fez fila. Lá nem nada. Pensou em dar mais um corte ali, mas... O brasão queria a bola ali para fazer o gol, né, gente? O brasão ficou louco. A jogada certa era rolar para o brasão na entrada da área ali. A jogada certa. Porque o zagueiro fecha, olha, ele fica livre, olha. A bola ia cair na direita só para dar um tapa. Um diagonal no canto. O brasão, como tem força, né, no pé, com certeza o goleiro não pegaria. Seria o gol do Internacional. Olha aí, olha. Aí é o segundo gol. O gol que ele puxa para dentro e mete lá no ângulo. Aí ele consegue, olha, uma coisa fora do normal, né? O chute do brasão foi um foguete. Aí ele fica pensando, tira a camisa, não tira, tira, não tira. Tira, vai tirar, vai tirar. Não estou nem aí, é final. Eu estava, na verdade, parando de jogar futebol, né? E esse cara aí realmente veio para somar no grupo, né? Esse veio para somar. Com o Thomas, juntamente com o Thomas. Bahia também. Bahia fez a parte dele também. Jogou muito. E aí me recordo eu que lá no começo do campeonato, quando parte da imprensa, não, o elenco do Internacional é o melhor que tem. E eu, na época, não, não acho o melhor. Eu não acho. Tanto é que na virada do turno aí chegou o brasão, chegou o Maguila, chegou o Thomas. Para reforçar. Todos foram titular. Então quer dizer que o nosso elenco não era... No primeiro turno não era. Não era o torcedor. Concordo com você. Primeiro turno, as coisas não iam acontecer de jeito nenhum. Cada um dentro da sua função. Mas o Maguila melhorou o meio campo junto com o Thomas, né? E o brasão resolveu o problema do ataque. Porque você não tem que ter um jogador bom no ataque. De novo, passa o gol. Legal. A gente não precisa jogar bem, tem que fazer gol. Legal. O importante é que o Internacional subiu. Infelizmente não deu para o Caça, viu gente? Mas eu quero aproveitar também, estamos terminando o programa, mas dar os parabéns para o Caça, pelo que ele representa para a Lages, para nós lajando no esporte, no contexto geral. Não deu para o Caça no Estadual. Foi campeão da Copa da Santa Catarina. Não deu para o Caça, aproveitando aí, na Liga Sul e na Superliga. Mas, pode ter certeza que a diretoria vai tirar alguns proveitos dessas situações. Algumas coisas precisam ser mudadas e eu não tenho dúvida disso que eles vão fazer. Pode ter certeza que eles vão mudar. O Internacional, Charles, acho que já... Na verdade, o Internacional já começou a reformulação no eleco. Eu acho que o Internacional precisa olhar para alguns jogadores desse time aí, Brumenau, que serve sim para a segunda divisão, por que que não? Tem jogadores ali que serve para a segunda divisão. Principalmente zagueiro. Está certo? Brumenau. Então, precisa repensar e ver, para fazer o time forte, é o Boeira aí, ó. Entrevistando o Giovani. Está certo? Essa foi a festa do título do Internacional. Merecido. Está certo? E com essas imagens aí, a gente vai fechando aí, Charles? Uma informação aí? Não, só passar umas informações aqui. Lembrando que o Joa Saba foi campeão da primeira divisão do Catarinense de Futsal. Que o japonês está jogando lá agora? Isso, ganhando da equipe de canoinhas. Ok. Joa Saba é campeão da primeira. Hoje nós, já deve ter acontecido o jogo entre Jaraguá e Rio do Sul, a segunda partida da semifinal, da primeira, da divisão especial. E o Crona e Brumenau também jogavam hoje, às 20h15, a primeira partida da semifinal. Só também passar aqui os resultados do Campeonato Amador, que teve... Guarujá Júnior 4, o Inter Amigos 1, América 6, a Solan 2, depois eu quero fazer um adendo aqui nessa equipe aqui nessa equipe da Solan. O Vila Marisa, construtora Farias, 6x0 em cima do São José. Cristal, Dabuel e Madeiras empatou em 3x3 com o Juventude e o Cruzeiro acabou perdendo para o Guarujá por 3x1. E no Campeonato do Sênior, nós tivemos o Nacional Júnior 1, que bola 1. Lembrando que no jogo da ida, o Nacional tinha ganho por 2x1, classificando o Nacional. O Candiago ganhou de 3x1 do Figueirinha e no jogo da ida, o Candiago tinha ganho já, a partida, por 2x1. O Ouro Verde ganhou de 2x1 do Vila Marisa e no jogo da ida também tinha ganho por 5x0. E o Caiuba ganhou de 2x1 do Unidos da Penha e no jogo da ida tinha perdido por 3x0. E nos pênaltis acabou ganhando por 5x4. Os confrontos do Sênior da Liga Serrana de Futebol vão estar acontecendo no dia 4, dia 4 e 5 de janeiro. Candiago e Ouro Verde é um confronto e Caiuba e Nacional Júnior o outro confronto. Legal. O que você queria falar ali do Assolan? Da equipe do Assolan, que eu estive fazendo esse jogo, estava apitando esse jogo. A equipe do Assolan tem jogadores muito bons lá, jogadores técnicos. Só que estavam em uma briga dentro de campo, meu amigo, que parece que o Assolan não era o presidente da equipe. Então está faltando comando. O Assolan parece que não era o presidente da equipe. Estão brigando? Meu Deus, gente. Jogadores ali vão... Está a vontade de ganhar do América? Meu senhor. Fecha a conta. Charles. Amanhã temos Labdedo, correto? Temos um... Festa de encerramento aqui da Imagem TV no Cacetiro. Estou com familiares. Com certeza. Show de bola aí, galera. Que coisa. Abriu a mão a direção aí. Quando que vem estaremos firme aqui. Com certeza. Estaremos aqui no programa Bate Bola na Rede. Desejando a todos, desde já, em meu nome, da minha família, em nome da equipe Imagem TV, da família Imagem TV, um Feliz Natal a todos, um próspero ano novo, saúde, paz e sucesso. Márcio Santos também vai estar conosco, este é a vontade da equipe, que você continue conosco aí. Então, não só aqui, vocês dois, mas também lá na Rádio Princesa, no nosso Parada Esportiva. O programa lá está de férias, mas volta na primeira semana de janeiro e você, com certeza, vai estar conosco lá e aqui na Imagem TV. Na verdade, esse ano eu só tenho a agradecer a vocês aqui da Imagem TV pelo convite. Fico muito agradecido e grato de estar fazendo uma coisa que eu amo fazer, que é falar de esporte, futebol, todas as modalidades. A gente entende um pouquinho, então a gente está aqui para ajudar, para acrescentar. Então, para mim foi muito bom ter chegado aqui. É muito bom participar com vocês aqui, não só aqui, como também da rádio. Então, esperamos que o ano de 2014 seja cheio de vitórias, cheio de conquistas. Por todos nós, todos nós somos merecedores. E desde já também agradecer a todos aí, a todos que nos acompanham, a todos que nos elogiam e nos criticam. Porque a gente tem que se criticar para a gente aprender também. O elogio é bom, porque vê que a gente tem alguma coisa que está acertando. Então, eu fico só agradecido. Desde já, desde já, um Feliz Natal a todos, Feliz Ano Novo. E saúde para todos, que o resto a gente corre atrás. Legal. Faça as minhas palavras, as palavras dos meninos aqui. E dizer para vocês, gente, que, na verdade, aliás, eu quero mandar um recado para o rapaz aí, o Alexandre, né, da Fúria Jovem. É, Alexandre, eu acho que às vezes a gente faz tanta coisa, né, de cabeça quente. Às vezes aconteceu um problema aí entre a torcida, entre você e os seus colegas. Mas você é uma pessoa de suma importância, foi uma pessoa fundamental no Internacional esse ano aí. Tem que repensar essa situação aí. Obrigado a você que ficou conosco durante todo o ano acompanhando não só o Bate-Bola na Rede, mas você que acompanhou toda a programação da Imagem TV, principalmente os jogos do Cacetiro ao vivo e os jogos do Internacional. Quero dizer para você, fã do Internacional, que ano que vem a coisa aqui vai dar uma, sabe, vai dar mais uma alavancada aqui para a gente poder trazer, né, agora em HD, o negócio está show de bola aqui. Vamos acompanhar, para e passa o Internacional, vocês não têm dúvida nenhuma, porque a Imagem TV é a imagem do povo. É a TV do povo e aqui você se vê, gente. Aqui você se vê mesmo, não tem. Você viu agora há pouco aqui o Cebolinha, né, pessoa humilde, que administra aí uma escolhinha de futsal. Você viu imagens do evento aí do Inter futsal feminino. Enfim, aqui é o povo, aqui não tem e você pode ter certeza que o ano que vem nós vamos estar aqui. E você nos acompanhando aí, porque você é a razão disso tudo. Obrigado ao Miller, que fez gentilmente esse convite para a gente. E nós, toda segunda-feira, a gente sabe que a gente tem uma série de coisas, né, mas a gente está sempre aqui trazendo a informação do esporte. Nós somos grandes profissionais, somos amadores ainda e se a gente continuar com a audiência que tem, para mim, eu quero continuar sendo amadores. Um abraço a todos. Continue ligadaço, né, podemos colocar assim, na programação da Imagem TV, via Facebook ou, está certo, imagemTV.com.br. Um abraço. 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 Amém. Amém.